Vem ver o vento Aroma, fragrância, odor Vem da pitanga, da manda Perfume da flor Vem do estrume Cheiro do gado Vem do pecado Aroma, amor Do corpo dele Aroma, amor Todo molhado Aroma Aroma, um cheiro de suor Todo molhado Aroma, um cheiro de suor Aroma 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 Aroma, um cheiro de suor 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 Manjelicão Todo o planeta Aroma De planta do sertão Todo o planeta que cheiro gostou Aroma de capim cheirou De planta do sertão Aroma 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E eles vão se carregar de fazer a gente se encontrar Por isso não fico triste, muito pelo contrário Um sorriso toma conta de mim E eu digo que sim, que você está em mim Como as quatro estações, sem mais Como as plantas e animais De todas as coisas naturais Por isso não fico triste Muito pelo contrário Um sorriso toma conta de mim E eu digo que sim, que você está em mim Como as quatro estações, sem mais Como as plantas e animais E todas as coisas naturais E aí Eu digo que sim, que você está em mim Eu digo que sim, que você está em mim Simples razões Simples razões Teu sorriso você Todo dia Bom a saber É ter você na minha Minha É um caso pra ser Pra viver e passar Como a noite Noite feliz Eu e você Eu e você todos Coração Batendo forte Quando encontro Tua pele Teu sorriso Teus encantos Coração Batendo forte Quando encontro Tua pele Tua pele Teu sorriso Teus encantos Simples razões Teu sorriso Teus encantos Todo dia Tua pele Bom a saber É ter você na minha Minha É um caso pra ser Pra viver e passar Como a noite Noite feliz Eu e você Eu e você Coração Batendo forte Quando encontro Tua pele Teu sorriso Teus encantos Coração Batendo forte Quando encontro Tua pele Teu sorriso Teus encantos Música Música Foi, foi, foi Foi o destino que nos quis indicar A colombina para conosco brincar Foi, foi, foi o destino que nos quis indicar A colombina para conosco brincar Por um cumpro estudendo o que der Cozara folia não atrapa qualquer Por um cumpro venta lá venta cá Se a diferença desmancha-se já Nessa chula de amor que seduz a qualquer E predomina o riso ideal da mulher Nessa chula de amor que seduz a qualquer E predomina o riso ideal da mulher Por um cumpro estudendo o que der Cozara folia não atrapa qualquer Por um cumpro venta lá venta cá Se a diferença desmancha-se já Nessa chula de amor que seduz a qualquer E predomina o riso ideal da mulher Nessa chula de amor que seduz a qualquer E predomina o riso ideal da mulher Por um cumpro estudendo o que der Cozara folia não atrapa qualquer Por um cumpro venta lá venta cá Se a diferença desmancha-se já Nessa chula de amor que seduz a qualquer Nessa chula de amor que seduz a qualquer Trata sobre os campos de algodão Sempre viva a estrela guia Nos meus pés deixando as marcas pelo tempo e o chão Naquela canção ingênua no ar Um jeito tão inocente De não se prender ao medo de ser Tão somente gentil e cantar Coraçãozinho fogo na boca A voz insegura e roca Dizendo as bobagens lindas Que eu sempre quis escutar Pra sonhar Pra sonhar E poder caminhar No mimosa Naquela canção ingênua no ar Um jeito tão inocente Um jeito tão inocente No mimosa No mimosa No mimosa No mimosa E poder caminhar No mimosa A voz insegura E poder caminhar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Toda hora tem H, hora H, agora A Todo dia é dia Deixo acontecer Do meu coração bater Asas sem sair do chão Redescobrir o prazer De ver o dia amanhecer e tudo Cantar ao redor Lá na rua Hoje já tem gente caminhando Esfrego o olho e vou te leve levantando Ó pra janela e ouço o vento murmurando Que esperança sempre esteve e está brilhando O coração que tem o mal Se abre e deixa entrar no sol Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Mais uma briga por causa de amor Foi sem querer E talvez seja tarde demais pra você Relaxar e dar pra mim Só pra mim Bobagem Vem já pra cama Tá tão quentinho aqui Bobagem A gente se ama pelos séculos dos séculos dos séculos, amém? Bobagem Isso me faz um bom Tchau, tchau 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 Tchau, tchau